Música Alô galera da Znafuta TV, tudo bem? Como você está vendo, nós estamos aqui na nossa futura casa, Casa da Nação Corintiana E aproveitando para mais do que agradecer os apoiadores institucionais A Prochoque, a SW, a Scott, a Shimano Os grandes apoiadores mecânicos como a Ciclo Ravena, como a M-Bikers, como a Skate Como a Bruna e Tapate do meu amigo Daniel Aissala Agradecer um ano maravilhoso de conquistas E não esquecendo dos meus queridos treinadores, o Zé Luz Souza, da H&M, assessoria esportiva E o meu querido Cadu Polasco que está se desdobrando para me incentivar a ser um piloto de mountain bike de verdade Mas principalmente agradecer de coração a você Que me tem prestigiado com quase um milhão de acessos nas mídias sociais No Facebook, no Youtube, no blog, na nossa futura TV Que tem me acompanhado e que tem me dado um grande prestígio E grande principalmente carinho e apreço Nessas andanças pelo Brasil todo Participando dos eventos de mountain bike Deixa você Naturalmente a gente teve algumas perdas Algumas pessoas nos deixam, outras vêm a se somar, algumas empresas Mas certamente 2013, para nós, será um ano maravilhoso E a gente vai estar firmo juntos Beleza? E depois da Libertadores do Mundial, agora nós vamos para as galáxias, não é? É nóis, mano! É nóis na futura TV Valeu, galera! Valeu, galera!